Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo que é do Satlink 6908. Está aí o anúncio dele no Mercado Livre. Estamos com a promoção de frete grátis e eu vou deixar o link embaixo do vídeo para quem estiver interessado em fazer a compra e também do nosso grupo no Face para vocês entrarem e tirarem as dúvidas. Estamos ali com quase 5.100 vendas, vendedor de destaque, 12 anos no Mercado Livre. E o produto é a pronta entrega, quem comprar envia já é imediato. Vai com os itens que estão descritos no anúncio e agora eu vou ensinar para vocês como que usa o aparelho. Bom, ele é um pouco diferente do 6906. O 6906 tem a função multimídia que é para fotos e músicas MP3. Está aqui a foto no aparelho. Essa função não tem no 6906. E uma das principais diferenças é na hora de uso dele, eles trocaram aquele zoom que tinha um problema no 6906. E esse zoom aqui, ele ficou 6906 um pouco menor aqui, dificultando na hora de achar o sinal. E a barra muito fininha. Ele tem a barra bem grossa e dois tipos de localização. Essa barra bem grossa ou em números, que eu vou mostrar para vocês depois. Bom, vamos lá ver como que ele funciona. Passei aqui para a TV e vamos entrar no menu aqui. Você escolhe o satélite aqui. Vamos pôr no Starone dessa vez. Aqui você muda o transponder. Já adicionei aqui o 1130 e vou mostrar para vocês como que adiciona ele. E tem uma função legal aqui, que é a da chave de seque. Você pode escolher a porta que você está usando. Então vamos lá. Provavelmente ele já deu sinal, porque o cabo já está conectado e já está no satélite. Chega aqui no universal e dá ok. Olha lá. Barra bem grossa. Se você der um outro ok aqui nesse zoom, ele vai ficar com esses números. Isso de longe já dá para você ver quando você está no telhado. Beleza. Isso aí é para você já começar a trabalhar com o aparelho. Agora vou na parte da configuração. Como que eu adiciono o transponder, satélite, etc. Entrando aqui, gestor de TP. Olha ali embaixo, a F1 adicionar. É para você adicionar a frequência. Então a gente aperta F1. Olha lá. Você pode colocar a frequência que você quer, dar ok e já usa. Se você for no satélite e der F1, você pode adicionar o satélite aqui. Olha lá. Tecla 1, você muda para W. Vamos para o lado. Vamos para o lado, a gente coloca 070, que é o estarone. E aqui você coloca o nome do satélite. Dá um exit, vai salvar e você coloca o transponder nele lá e já começa a usar. Quando a gente coloca o transponder aqui para usar no satélite, ele já tem uma barrinha de sinal na lateral aqui. Olha lá, ela já sobe. Se você tiver com a antena apontada, você já vai ver ele funcionando. Basicamente é isso para você começar a trabalhar. Depois que a gente achar o sinal, também dá para fazer a busca de canal nele. Então vamos fazer uma aqui para ver como que funciona. Já está com sinal. Vamos escanear. Ele já achou ali. Vamos ver se algum desses canais é aberto. Canal da Clara. Lembrando que é um aparelho que só acha FTA. Ele é DVBS. Não encontra transponders em HD. Como o da GVT e o da Oi, o novo C6. Somente o canal aberto. Somente o FTA. Os outros vão estar codificados. Fácil de usar, simples. E a gente tem também o 6906. Então é isso aí. Então é isso aí. Simples de usar. Espero ter ajudado vocês. Um abraço.